Tu acha que o Johnny Walker ele vai se tornar campeão da 9-3 dentro do UFC? Vocês tinham planos de um dia lutar nos pesados? Ele como lutador, fala pra nós tu como foi o cara que criou ele, como lutador o Johnny Walker tem potencial de ser dono do cinturão do UFC? Olha, cara você fez mais uma pergunta na verdade se eu acho que ele vai ser, se ele tem potencial Tu acha que ele vai ser porque tu acha e se tu acha que ele tem potencial para ser uma coisa é querer, outra coisa é achar que vai como é que é? Assim analisando como lutador eu acho que ele tem todo o potencial para ser campeão, inclusive das duas categorias eu acredito muito nisso sempre acreditei agora meio pesado e pesado é, meio pesado e pesado agora com meu coração falando assim eu eu espero que antes disso acontecer eu espero que ele tropece de verdade não estou desejando o mal dele eu quero que ele caia do cavalo para a história dele ficar linda assim, cara que ele se retrate que ele aprenda que ele, meu irmão consiga consertar os erros que ele consiga se se redimir com ele mesmo é inclusive eu queria frisar uma coisa eu não acho que ele seja mau caráter tá? é uma parada muito louca que eu vou te falar agora eu acho que ele está passando por um problema sério que as vezes os médicos os inteligentes não entenderam ainda que existe essa doença que eu estou falando que eu vivi com o cara esse lance de internet é uma doença cara e eu já me peguei bem assim já também eu já fiquei eu baixei o aplicativo para ver quantas horas uma vez eu me dei quanto que eu estava quatro horas na internet tudo bem que eu trabalho respondendo gente pra caramba eu fiquei muito temporadizado mas é uma coisa muito, muito de se observar de se estudar então de repente o cara está passando por uma doença e eu prefiro até acreditar que não seja caráter né apesar de ter embolado tanta coisa aí ter exposto tanta gente aí mas sim então eu respondo isso eu desejo que ele tropece simbola levante o saco do poeira e seja campeão das duas categorias sabe porque vai ser resultado do meu trabalho eu vou ter certeza que eu estava certo desde o começo sim e eu sei o caminho das pedras que eu sei como chegar lá e por toda a história por toda a história por toda a nossa história e a outra pergunta que eu falei se eu achava que ele chegava uma coisa que eu perguntei se tu queria é que tu falou que tu gostaria claro tu acha também que ele pode vir a ser o campeão do UFC primeiro que ele vai ter que ter seus tropeços e tal pra botar a cabeça em dia e a pergunta que já pra aproveitar essa próxima luta dele o casamento do Nikita Krylov fala pra nós não precisa falar quem tu acha que vai ganhar ou quem tu acha que vai perder não é esse intuito de fazer mais lenha na fogueira do que já está mas o casamento o que o Johnny tem que fazer ou deixar de fazer e que tipo de Johnny a gente tem que ver nessa luta pra ele poder vencer olha eu fui contratado pelo Nikita Krylov pra treiná-lo brincadeira agora que vai ter tudo mas vamos lá cara eu acho que o Johnny tem que cuidar da parte psicológica cuidar esquece-me o que está acontecendo agora o que estão falando o que vão falar o que vão criticar se afastar dessa coisa focar nos treinos se cuidar cuidadamente que o Johnny ganha 10 vezes se lutar 10 vezes com o Nikita Krylov porém é uma coisa muito importante o lado psicológico né cara o Nikita é muito duro ele gosta de trocar ele tomou umas finalizações mas ele ele também é tem que respeitar a parte de grappling dele é uma parada dura cara ainda mais no momento que o Johnny se encontra por eu conhecer ele eu saber que ele não está bem eu acho que eu inclusive eu não casaria essa luta nesse momento eu cuidaria de outras partes eu esperaria um pouco mais e eu sei que ia ser muito difícil lidar com o UFC para pedir uma luta mais tranquila mas eu ia fazer de tudo para isso acontecer mesmo que a gente tivesse que esperar meses e meses que é normalmente o que acontece quando você quer escolher muito mas cara vamos lá vamos ver o que acontece